E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos mais um dia aqui na praia de Maranduba e hoje nós vamos fazer uma gravação lá na praia das Toninhas, tá? Mas eu tô iniciando aqui, ó, sempre o dia, mostrando pra vocês aqui a praia onde a gente mora, tá certo? Olha só, estacionei o carro aqui, sempre lembrando, né, pra vocês que não tem a placa aqui de Ubatuba, vocês precisam pagar aqui onde eu coloquei o meu carro aqui, ó, tá vendo? A zona azul, tá certo, gente? E aqui, ó, uma dica, tá? Tô falando aqui da praia de Maranduba. Ali na frente, sempre como referência aqui o Tubarão, que fica aqui nessa rua, tem até uma plaquinha ali, ó, de, opa, de propaganda deles, ó, Mercado Tubarão. Então, logo ali, ó, fica um postinho da zona azul, tá? Fora as pessoas que passam aqui, ó, vendendo. Então, se você não tiver visto ninguém, que eles tiverem ocupado, vai até o postinho ali, você compra a sua zona azul e tá tudo certo. Olha só, gente, como o dia tá hoje. Quarta-feira, né, dia 1º de Março, eita, virou o mês, hein? E tá lindo demais, né? Olha só, eu gosto muito dessa parte de trás aqui, das montanhas da serra, né? Serra do Mar, coisa linda. Quando tá assim o dia, quer dizer que o dia promete, né? Muitas vezes ali tá nublado, e aqui, sempre do lado da praia, sempre está azul, tá certo? Então, gente, eu quero também dar uma esticadinha aqui, antes de mostrar a praia das Toninhas. Nós vamos estar indo pra lá daqui a pouquinho. eu acredito que eu vou chegar por volta lá das Toninhas, umas 10 e meia. Agora são 8 horas da manhã que eu tô gravando. Por quê? Porque eu vou pegar minha netinha aqui na escola, né? Hoje tem reunião dela, vai sair mais cedo, e eu vou pra lá, tá certo? Mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês aqui a nossa praia, onde é o meu quintal, onde eu moro, né? E essa noite choveu bastante, eu vim dar uma olhada nas águas, mas pelo que eu vi aqui tá tudo azulzinho, tá uma delícia, o pessoal caminhando, como sempre, né? Gente, litoral norte é demais, né? A gente fica triste pelas chuvas, né? Excessivas, né? Que tem caído sobre essa região, principalmente em São Sebastião. Mas enfim, né? A gente pede a Deus, que Deus venha guardar o coração dessas pessoas, né? Os nossos sentimentos por aqueles que perderam seus familiares. E enfim, né? É muito triste. Tá certo? Vamos lá. Então a estrada hoje tá boa, quarta-feira, tranquila, sem nenhuma ocorrência. Tudo fluindo normalmente, tá bom? Eu vejo, assim, alguns turistas aqui. Ontem eu fiz algumas filmagens e eu vi bastante turista, né? Não tá tão agitado como o final de semana, mas tem bastante pessoas ainda de férias, tá certo? Então vamos lá pra Praia das Toninhas, conhecer lá? Bora pra lá, pessoal. Pessoal, nós chegamos aqui na Toninhas, tá? Essa aqui é a entrada, tá certo? Aqui é os dois golfinhos, né? Então é chamada Praia dos Golfinhos ou Praia das Toninhas. Tá certo? E a gente vai arrumar uma vaguinha ali. Naquele imirante que a gente tava ali, ali embaixo é a Praia das Toninhas. A gente consegue tirar as fotos ali. Já vamos procurar uma vaguinha aqui e vamos lá que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Pessoal, tudo bem? Então nós estacionamos o carro aqui, tá certo? A gente passou pelo pessoal da Zona Azul. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Depois, se elas quiserem direitos autorais, a gente paga. Gente, a gente tá fazendo uma filmagem aqui, ó, pro YouTube, pro Instagram, que a gente tem um canal. E a gente tá mostrando, né, que os turistas têm que passar por aqui, fazer o pagamento da Zona Azul. 20 reais, é isso, né? 20 reais. Isso, qualquer praia tá 20 reais e você pode estar utilizando em qualquer local, durante o dia. Tá certo? Então, ó, aqui é a entrada da Praia das Toninhas. Bora lá conhecer a praia. Pessoal, vamos lá conhecer a praia. Praia das Toninhas. Gente, o dia hoje está excelente. Ó, quarta-feira. Olha aí. Como que tá cheio de carro aqui, ó. Então, dia 1º de março hoje. Começando aqui o mês. Nós estamos fazendo essa gravação aqui, ó. Tá certo? Felizmente aqui o rapaz deixou o farol aceso, ó. Meu Deus, quando ele chegar, talvez eu tenha que empurrar o carro aí. E... Vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês essa maravilha aqui. Para as Toninhas. Quiosques, né? Já posso dizer pra você que tem quiosque, tem uma estrutura. Tá certo? Tem aqui, ó. Tapioca. Hum, que delícia, hein? Vou conversar com a menina da tapioca aqui. Vou perguntar o preço pra ela. Quanto tá custando. Pra vocês já saberem aqui os preços também. Quero passar todas as dicas pra vocês. Todas as informações. Tudo aquilo que a gente puder, gente. A gente vai passar. Ó, ali tem um quiosque, ó. Terra do Sol. Que tem uma ducha que eu já vi. Olá, moça. Tudo bem? Tudo bem. Temos um canal aqui. Estamos gravando. E eu quero falar da sua tapioca. Pode ser? Entendi. A gente tem um canal no YouTube. A gente tá até gravando pro canal agora. Sim. E a gente quer falar da sua tapioca. Qual que é o valor? Tem de vários valores, vários preços. E assim, o preço mais básico até o mais caro? Ah, tem de 7 a 20. De 7 a 20. Tá vendo, gente? Ela tá montando agora, né? Isso. Ela tá montando agora na volta. A gente vai passar aqui. Quem sabe ela não tá fazendo alguma. Pra te dar água na boca. Quando você vier pra Praia das Toninhas, você vai procurar ela. Tá vindo da tapioca. Casinha da tapioca. Casinha da tapioca. Olha aí, ó. Olha o logo aqui, ó. Tá certo, gente? Obrigado, moça. Obrigada. Mais uma dica pra vocês que vier aqui na Praia das Toninhas. Tá certo? Então, ó. Você viu lá. De 7 reais a 25 reais. Então, você pode comer uma tapioca aí, ó. Um top gostoso, hein? Então, aqui, pelo que eu tô percebendo, já vim a segunda vez que eu tô vindo aqui. Mas eu passei uma... a primeira vez foi uma passagem muito rápida. Eu não prestei atenção. Mas a gente vê que também tem bastante ambulantes. Tá certo, ó. A galera, ó. Chega junto. Areia fofinha, branquinha, como você pode ver. E aqui, aproximando da praia, a gente vê uma areia de chão batido. Mas a parte aqui, ó, todinha, tem uma extensão de areia fofa. Um visual bacana, top demais. Olha aí, que delícia. Muito gostoso, hein? Olha aí. O dia hoje tá maravilhoso, gente. Tá bom demais. Ó, e lá no fundo, a Praia Grande de Ubatuba. Tão vendo? E ali, um pouquinho mais pra lá, ó, o Mirante, ó. Lá naquela pontinha do lado esquerdo, fica o Mirante lá. Um local muito gostoso pra você visitar também. Que serve porções. Até café da manhã serve lá, viu, gente? Muito bom. Olha meus netinhos aqui. Tão todos felizes aqui, ó. Aí, ó. Eita, gente. Não tem preço, né? Minha esposa. E nós vamos mostrar mais detalhes aqui pra vocês, tá bom? Tá gostoso demais, hein? Bora lá? E aí, pessoal. Estamos andando aqui, ó. Na Praia das Toninhas. Lugar muito gostoso. Bastante quiosque. Andamos mais aqui um pouquinho pra frente. Tá vendo? Pra conhecer. Um lugar maravilhoso. Gente, quarta-feira hoje. Olha só esse lado de Ubatuba. Como tá mais cheio. Aquela parte lá de... Onde eu moro. Maranduba, tá mais vazio. É que aqui também é a Praia das Toninhas, né? Tem mais movimento. Tem bastante pousadas aqui, ó. Hotéis. Olha os hotéis lá, ó. Só ali, ó. Tá vendo? Deve ter uns três, quatro hotéis ali, ó. Então, a galera aqui, ó. Que tá de férias. Chega com força mesmo. Tá vendo, pessoal? Olha, é lotado. Eu quero mostrar pra vocês aquele cantinho do lado direito. Muito recomendado por várias pessoas. Que ali é muito bom pra banho. Principalmente pra criança. Pra você que quer dar uma nadadinha de snorkel. Usar aí uma prancha de stand-up. Uma coisa que eu não vi aqui, pessoal. Hoje eu não estou vendo, tá? Tô vendo salva-vidas. Mas eu não tô vendo brinquedos, né? Passeios. Então, eu acredito. Não posso ter certeza do que eu vou falar agora. Mas eu acredito. Pelo que eu tô vendo no momento. Que não tem barco, banana boat. Não tô vendo caiaque, stand-up. Tá certo? E aquela praia que eu falei pra vocês. Que eu tava vendo lá do Mirante. Não é as toninhas, não, tá? Me corrigindo aqui. Tá bom? Então, eu vou descobrir depois que praia que é aquela. Tá certo? E eu passo o nome pra vocês. Vou olhar no mapa. Que praia que antecede as toninhas. Tá certo? E vou mostrar aí com todas as informações corretas pra vocês. Tá bom? Então, fica essa correção aí. Posso correr, Felipe. Eu acho que é essa. Ó, calma. Felipe, calma. Olha aí. Que delícia. Gente, demais, né? Na boa. Vale a pena. Então, mais uma opção que eu tô trazendo pra vocês aí. De passeio. Tá certo? Ambulantes. Guarda-sol. Tá vendo? Eu vi um pessoal saindo dali, ó. Ali provavelmente é uma pousada. Deixa eu ler ali. Então, você vê que é uma pousada particular. Pé na areia, né? É isso mesmo, ó. Pessoal se hospeda ali. Olha aí. Lá na frente é o hotel. E aqui é o fundo. E a pessoa tem essa passagem aqui, ó. Maravilhoso. Olha só. Estamos chegando quase aqui no finalzinho. E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Com detalhes. Deixa eu ver como que tá aqui a água. Se ela tá gostosa. Quente. Meu Deus, tá quente demais. Que delícia. Que delícia. Gente. Na boa. Doidinho pra dar um tibum aqui, viu? Um mergulho. Gente, eu comprei um pé de pato. Eu já estreiei ele. Mas eu não vejo a hora de usar ele de novo. É uma delícia. Você nada muito rapidinho. Minha máscara de snorke. Eu perdi a parte da válvula de cima. Uma onda me jogou. E eu acabei perdendo. Eu vou ter que comprar outro snorkel. É. Então faz parte das nossas aventuras aqui em Ubatuba. Tá certo? Mas eu tô com o pé na água aqui. Gente. Uma delícia. Na boa. Muito gostoso mesmo. Tá muito tranquilo mesmo. Uma paz aqui essa praia. Top demais. Muito top. Ó. Eu tô vendo ali um caminho ali, né? Eu acredito que aquele caminho... Eu vou me formar. É pra subir ali no hotel. Pra subir naquelas casas que estão lá em cima. Não sei se é alguma trilha que possa nos levar pra praia do lado de lá onde eu comentei. Tá bom? Pessoal, então... Praia aprovada. Gostosa demais. Piscininha. Aquele canto do lado direito ali, ó. Maravilhoso. Tem até um jet ski ali, ó. Do lado direito. E mais uma dica aí pra vocês do canal. Tá certo? Gente. Ajuda a gente aí. Compartilha. Se inscreva no canal. Dá esse apoio aí. A gente tá batendo quase 600 inscritos. A gente precisa de mil, né? Pra poder monetizar o canal. Todo vídeo eu tô pedindo essa ajuda, né? Pra gente começar a ganhar alguma coisinha do YouTube. Que não é tão fácil assim também, né? É... Mas a gente já atingindo essa meta da monetização, já vai ajudar muito. E a gente agradece vocês. E a gente vai promovendo cada vez mais aí. Vídeos, né? Com conteúdo. Pra você que quer vir pra Ubatuba. Ter todas as informações necessárias. Tá bom? Você que também quer alugar algum imóvel aqui. Pra temporada. Entre em contato conosco. Tá bom? Deixa aí seu recadinho. Que a gente retorna o mais rápido possível. Tá bom? Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Fique com essas imagens. Maravilhosa. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. E até mais.